Essa dica agora é para você, empresário, que tem CNPJ. Você já checou todos os seus equipamentos de combate a incêndio? Pois é, a Aldaléia está aqui para falar um pouco mais sobre os cuidados que você tem que ter na hora da segurança de um condomínio, estabelecimento comercial, seja lá onde for, né Aldaléia? Isso aí, tudo que se refere à prevenção, combate a incêndio, a brasa, os extintores, elabora, executa e faz também a manutenção. E quais são os itens que têm que ser checados a cada ano para que veja tudo realmente conforme a questão da liberação e autorização do corpo de bombeiros? Então, Dorine, cada estabelecimento, cada CNPJ, ele tem uma classe de fornecimento. Na situação que o bombeiro exige, por exemplo, uma padaria precisa de extintor de incêndio, luz de emergência, se ela tiver mais do que 850 metros quadrados, ela tem que ter a prevenção completa, que é o sistema hidráulico preventivo, tem que ter luz de emergência, central de alarme, escada pressurizada. Então, não é só ter o CNPJ e ter um extintor. O extintor, né? Não é só isso. Tem que elaborar o projeto e executar dentro do grau de risco que essa empresa, no caso, ela tem. O que é importante um condomínio ter ou observar todos os órgãos na hora de renovar os produtos de combate a incêndio? Primeiramente, é os extintores estarem em dia com uma empresa que é certificada e registrada, tanto no corpo de bombeiro quanto no inédito. Não é simplesmente ter o extintor e ficar com ele na parede, não. Ele tem que ser manutenido a cada 12 meses. Depois dos extintores, vem as lâmpadas de emergência. Lâmpada de emergência, a cada três meses, ou só tem que estar fazendo o teste, porque elas queimam. Tem o para-raio, que também tem que estar fazendo a medição ômica, para ver como que está a questão da descarga elétrica. Se caso caiu a descarga elétrica no seu condomínio, se o seu para-raio não estiver de acordo com as normas, e a medição ômica não for de acordo com o que a norma tem, seus equipamentos de fora a fora, pode queimar a torre. Uau! Isso é muito sério, gente. Sério, isso. É nesse. A medição de combate a incêndio não é só extintor. Tem a central de alarme, que são muito importantes, porque o morador tem que saber a diferença do alarme sonoro, do elevador para o da central de alarme. Então, isso tudo, o síndico tem que ter a visão, ele tem que estar com as manutenções em dia, porque quando o bombeiro vai no local, o bombeiro vai querer o quê? A documentação mesmo. E você só sabe disso quando você contrata uma empresa, que ela é certificada e registrada para estar fazendo tudo isso. E isso é bacana. Caso você tenha alguma dúvida, é importante você acionar a brasa, juntamente com a Daleia, com toda a sua equipe, para você poder entender e, é claro, também fazer essa manutenção anual dentro da certificação que os bombeiros exigem, para que o seu condomínio, seu estabelecimento comercial esteja realmente de acordo e protegendo as pessoas que aí estão. Isso é muito importante. Parabéns, Daleia. Muito obrigado, os extintores aí arrasando aqui na feira e também no mercado. Isso é importante. É um serviço sério, de qualidade, onde ela precisa tanto ter esses equipamentos para fornecer para esses condomínios, também o serviço e o relacionamento com todas essas instituições, para que tudo seja realmente redondinho e perfeito para a saúde de todo mundo, não é isso? Sim, prevenção em primeiro lugar. Prevenção salva a vida. Salva. Música Música Legenda Adriana Zanotto